Bom, nesse vídeo eu vou estar te passando todas as informações sobre o novo Auxílio Brasil. A partir de quando que ele começa a valer, qual vai ser o valor dele, quem que pode receber esse auxílio, se precisa cadastrar de novo, quem já recebe o Bolsa Família ou recebe o auxílio emergencial, essa e outras dúvidas eu vou estar te respondendo aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vinda de volta aqui no canal, eu me chamo Cássia Nelo, sou mãe de 5 e trago vídeos semanalmente aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve. Bom, a primeira dúvida que o pessoal tem é quem pode receber esse novo Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vai ser destinado para as pessoas que estão em extrema pobreza. Por pessoa recebe até R$ 89,00 e já é cadastrado no Bolsa Família. As outras pessoas, o outro grupo vai ser das pessoas que ganham até R$ 178,00 por pessoa dentro da família, mas porém tem que ter gestante na família ou crianças, tá? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que perguntaram, quem vai receber, tem que cadastrar de novo? Quem já cadastrou no Auxílio Emergencial? Quem já está cadastrado no Bolsa Família? Não, não precisa cadastrar de novo. Eles vão usar como base o sistema que já está implantado, as pessoas que já estão cadastradas. Então, se você já recebe o Bolsa Família, se você já está recebendo o Auxílio Emergencial, não precisa cadastrar novamente, tá? Outra pergunta que está sendo feita é a seguinte. Quem recebe o Bolsa Família vai receber duas vezes? Tipo, eu sou cadastrado no Bolsa Família e me cadastrei no coisa do Auxílio Emergencial. Eu vou receber as duas rendas? Não, não recebe duas vezes, tá? É um cadastro só que vai funcionar com base nessas regras que eu passei na pergunta anterior. Então, não, você vai receber um valor só, não vai receber do Bolsa e do Auxílio Emergencial, ok? O Auxílio Emergencial está sendo pago a última parcela agora em outubro, né? E já passa a valer, então, esse Auxílio Brasil a partir de novembro. Tá rolando aí uma pergunta que o pessoal tá dizendo que vai ser R$400 o valor que vai ser pago. Porém, porém, isso está em votação, tá? Ele vai ser passado para o Congresso, para os deputados lá, para o pessoal aprovar. Então, isso foi uma proposta, né? Ainda não foi divulgado que vai ser R$400 o valor. Não, não é R$400 o valor, por enquanto, até a data que está sendo gravada esse vídeo. Mas, quanto que vai ser pago, então, o valor desse novo Auxílio Brasil? O valor tá estipulado em 20% a mais do que já é pago no Bolsa Família, né? E no Auxílio. Então, vai ser 20% a mais do que tu já recebe. Hoje, certo? E também, né? Isso aí pode ter alterações, né? Pode ter alterações. A recém foi votada, a recém estão falando sobre isso. Então, a gente sabe que tudo pode mudar num piscar de olhos, num estralar de dedos, né? Mas eles querem, sim, colocar esse Auxílio Transitório de R$400 até 2022. Então, o ano tá acabando, né? Novembro e dezembro. Mas ainda tem aí tempo pra eles aprovarem. O governo tem aí 120 dias pros deputados votarem. Isso foi proposto em agosto, né? Então, acredito que logo a gente já tem aí um retorno, se vai ser os R$400 ou não. Mas o importante é a gente continuar acompanhando as notícias aí e ver o que vai realmente acontecer pra ter mais segurança. Então, tá aí as respostas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu busco e vou poder tá te respondendo aqui nos comentários. Ou quem sabe até fazer outro vídeo a respeito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!